É óbvio que as eleições, ano que vem, são eleições gerais. Presidente, governador, senador, deputado, etc. E aí me permitam fazer primeiro uma relativização das coisas. A influência da eleição federal na eleição da Bahia, penso eu, em 2018, será muito menor do que foi nos últimos anos. Por quê? Nos últimos anos você tinha um desenho da eleição presidencial construído desde cedo. E eu tenho dito isso, veja, nós estamos a dez meses da eleição. É como se nós estivéssemos há três anos. Tamanhas são as incertezas e as indefinições. Se a gente fizer uma retrospectiva e voltar quatro anos atrás, a gente vai chegar em dezembro de 2013, certo? Em dezembro de 2013, nós já sabíamos que Dilma era candidato à reeleição, que Aécio era o adversário dela e que Eduardo Campos se colocava como a terceira via. Ponto. O desenho estava lutado. Se a gente voltar da mesma forma para 2009, olhando 2010, e por aí vai. De eleições que foram sempre polarizadas. O PT de um lado, com a sua força, e o PSDB do outro, com a sua força. Pois bem. Ninguém mais pode dizer que a eleição presidencial de 2018 vai ser polarizada. E se ela for uma eleição pulverizada de muitos candidatos, uma eleição cuja incerteza sobre o segundo turno perdure até a boca do primeiro, se acontecer isso, na minha opinião, a influência nacional aqui está anulada. Está anulada. Na minha opinião, está anulada. Bom, aí vamos para o cenário mais, em tese, mais desafiador. que é Lula, candidato, e a eleição vinha no contorno de polarização. Aí me permita dizer, uma análise muito fria das coisas. E eu não faço nenhuma análise apaixonada para tomar minhas decisões políticas. Pelo contrário. Eu sou racional demais. Se a gente comparar, vamos comparar 2014 com 2018. Está certo? Do lado do PT da Bahia, você tinha o Lula, que era um supra-assumo. Um super-herói. Mesmo ele candidato, ele não é mais supra-assumo nem super-herói. Virou mortal. Você tinha uma Dilma, candidata à reeleição, no cargo, que partia logo no início da eleição, com a ampla vantagem presidencial. E manteve isso até o fim. Até o segundo turno. No segundo turno é que mudou e equilibrou. Não acontecerá mais. Porque mesmo que o Lula seja candidato, eu estou avaliando o pior cenário. Ele parte com vinte e tantos por cento de intenção de votos. Diferente dela, que partia com cinquenta e tantos por cento. Terceiro. A máquina do governo federal, que foi usada e abusada aqui na Bahia. Isso não se repete. O uso e abuso. Quarto. O dinheiro privado que rolou na campanha e que agora a gente vê. Era a JBS, falou de trinta milhões, como qualquer brasileiro fala de trinta reais. Então, esse esblojamento de recursos privados, que influenciou muito na eleição aqui, muito, não foi pouco, muito. Não existe mais. Fruto de tudo isso, o polo antagônico ao nosso, ou seja, o PT da Bahia, conseguia reunir uma expectativa de poder que gerava um desequilíbrio absoluto na estrutura política do interior. Hoje, há equilíbrio, porque onde nós não temos o prefeito, nós temos a banda B. Poucos serão os municípios, para um lado e para o outro, que os dois grupos mais fortes vão ficar com o mesmo candidato a governador. Paulo Sobre, em 2014, em muitas cidades teve dificuldade de montar um palanque, de ser recebido e de ter campanha. Isso não acontece mais. Nós, em 2016, elegemos uma quantidade de prefeitos muito superior ao que tínhamos eleito em 2012, portanto, para ter reflexo, que teve reflexo em 2014, no caso de 2016, para ter reflexo em 2018. Em termos de tempo de televisão e estrutura partidária, hoje existe um equilíbrio absoluto, sem levar em consideração, que nós ainda podemos, quem sabe, atrair partidos que estão hoje na base do atual governo. Então, eu acho que nós temos hoje que trabalhar com todas as variáveis, porém sempre projetando, e disse isso outro dia, na entrevista para o Valor Econômico, sempre projetando telula como adversário. Pode ser que ele não seja. As pessoas que entendem de direito, que militam o direito, que operam o direito, acham que ele não tem chance de ser. Eu não entro nessa agora. Porque isso não depende da política, depende da justiça. E acho que nós temos que estar preparados para qualquer cenário. Mas, essa influência extraordinária, no cenário federal, na Bahia, que se deu nas três últimas eleições, pelo contorno do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, acabou. Ora, subsiste uma coisa. Nós, do lado de cá, vamos ter que construir um candidato a presidente da República, óbvio. Quem é esse candidato? Ainda não está decidido. Aí nós temos um outro cronograma, que é o cronograma, primeiro, de reestruturação dos democratas, que se dará no dia 6 de fevereiro com a Convenção Nacional, que é a escolha de uma nova direção. Com o ingresso de novos quadros para o partido. Com a afirmação de uma candidatura própria à presidente da República. E é claro que a gente está conversando com muita gente. E temos hoje quadros de dentro do partido e de fora do partido. E não me peço para fulanizar, porque não é o momento. A nossa prioridade, e eu estou falando aqui com mais absoluta sinceridade, é ter um candidato próprio. Não deu certo, mas vamos sentar para conversar com os outros nomes que estão postos. O próprio PSTV, que é o que me parece, está caminhando para confirmar uma candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a presidência da República. Mas não há, pelo menos no primeiro momento, o nosso desejo já começar uma aliança. Nosso desejo é o de ter uma candidatura própria, no plano nacional.